Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês as marmitinhas que eu faço pra eu comer durante a semana. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra eu deixar minha comida já pronta, pra eu não cair em tentação e comer a comida, a outra comida que eu faço pro pessoal aqui em casa, tá bom? Então, aqui eu tô selando uma carne, um peito de frango, dando uma corzinha nele. Tem mais pra fazer aqui, é porque tem que fazer aos poucos, minha panela embaixo ela é estreita. Então, eu vou dourar essa carne aqui. Aqui eu já fiz uma abóbora, que minha intenção era fazer um purê de abóboras, mas eu tô pensando ainda se eu vou fazer ou se eu deixo ela assim mesmo. Aqui tem um chuchuzinho refogado, aqui tem uma abobrinha refogada. Aqui tem um arroz preto. Esse aqui já tá no ponto que eu quero, então eu vou tirar aqui. Colocar mais um fiozinho de azeite. Esperar esquentar. E colocar mais, eu vou até colocar lá tudo. Agora eu não mexer, deixar ela aí, senão vai criar água. E eu não quero que ela cozinhe agora. Tá? Eu já vou. Então, gente, a minha carne já mudou a cor aqui um pouquinho. Eu vou tirar daqui, eu vou fazer ela de dois jeitos. Eu vou mostrar pra vocês. Aliás, eu acho que vai dar pra fazer, tem três opções pra fazer com essa. Eu vou mostrar já. Pera aí. Eu vou temperar por igual, depois eu vou dividir as porções que eu quero. Pra dois, três pratos que eu vou fazer com essa carne. Colocar aqui o alho, um pouco de pimenta do reino que já tava aqui. Aqui eu já coloquei o alho e a cebola na panela. Agora eu vou colocar toda a minha carne aqui dentro. Adicionar os temperos que eu gosto. Aqui tempero mineiro. Aqui páprica defumada. Esse outro aqui que eu não sei, mas não lembro pra ser o nome aqui. Mas eu acho que é pra bife. Mas ele fica gostoso também no frango, assim. Um pouco de sal. Como essa comida é só pra mim, e eu não sou muito fã de sal, eu coloco bem pouquinho. Inclusive, o meu arroz tá totalmente sem sal. Porque eu já tenho sal nas outras coisas, então eu quero diminuir bastante o sal. Então, eu coloco um pouco de água e vou esperar essa carne cozinhar. Cozinhar bem. Aí eu volto pra continuar. Aqui o peito de frango que eu fiz em bifes. Eu tirei o meu aqui nessa vasilhinha aqui, que eu vou fazer na airfryer. Esse aqui eu vou fazer amanhã pro pessoal almoçar. E... Então, eu deixo separado do meu. Porque eles não gostam na airfryer, gostam mesmo na frigideira. E eu vou fazer o meu separado. Mas eu vou ter que fazer hoje pra poder montar minhas marmitas e deixar pronto. Não sei se vai ficar bom, até porque eu vou congelar algumas. Tem um filé de tilápia também, que eu vou fazer hoje. Mas o filé de tilápia eu já vou almoçar amanhã, almoçar e jantar. Esses daqui... Mas eu vou testar. Congelar ele já pronto. Tá bom? Então, eu volto já pra montar os pratos. Aqui, gente, meu frango já cozinhou. Eu dividi em três porções. Essa que tá na panela. Que tá nessa outra panelinha aqui. E que tá nessa bacia. Agora eu vou fazer essa daqui pra vocês verem. Já cozinhou. Só vou adicionar um pouquinho de salsinha. Bem pouquinho. E um pouquinho de cheiro verde. É coentro e cebolinha verde. Porque eu já tinha congelado. Aqui em casa. Eu cozinhei uma cenoura no vapor. Então, essa daqui eu vou fazer com cenoura. Vou adicionar a cenoura aqui já cozida. E vou esperar só esquentar bem aqui que a cenoura já estriou. Deixa eu tirar esse talo aqui de coentro. E já vou reservar pra fazer o outro jeito que eu vou fazer esse frango. Deixar ferver bem aí e esquentar bem. Agora, com a outra parte do frango, na mesma panela, gente. Eu vou aproveitar e fazer tudo na panela só. Eu vou adicionar... Aqui tem meio copo desse molho de tomate que vem no sachêzinho. Porque tem pouco frango. Então, eu vou fazer só com meio copo. Só pra fazer uma coisinha diferente. Esse aqui eu vou comer com um pouquinho, umas duas colherinhas de arroz branco. Que eu acho que não fica bem com arroz preto. Não sei, nunca testei. Vou testar. Se eu não gostar, eu como um pouquinho de arroz branco. Vou esperar ferver aí. Aí eu volto pra continuar. Já ferveu bastante. Agora, eu vou adicionar, gente, duas colheres de requeijão. Desses de copo mesmo, tá? Esse requeijão eu escolhi o light. Não sei se faz grande diferença. Mas, escolhi ele. Eu prefiro... Pode ser o creme de leite também, tá? Mas só que desse aqui, eu prefiro fazer com requeijão. Tem gente que faz com iogurte natural. Mas é porque hoje eu tô com vontade de fazer isso com requeijão. Agora é só mexer. Ficou parecendo um estrogonofe. Agora eu vou esperar ele esquentar bem aqui. E vai tá pronto. Já tá pronto. Agora eu vou desligar minha panela. Vou só fritar meu frango na airfryer pra gente montar o frango e o peixe. Aí a gente vai montar. Bem, gente, já montei minhas marmitinhas. Hoje é quarta, né? Então, aqui tá pra quinta-feira. Quinta, sexta. Aqui, almoço e jantar. Almoço e jantar. Aqui, no caso, eu vou só jantar esse dia que tem só uma. Porque eu vou só jantar em casa. Aqui tem almoço e janta. Então, vamos ver. Aqui, como eu fiz o filé de peixe, eu acho que não fica legal guardar, congelar pra muitos dias. Eu já coloquei logo pra amanhã. Então, eu almoço e jantar o filé de peixe. Aqui eu coloquei um pouco de arroz preto. Um refogadinho de abobrinha junto com o peixe. Aqui tem o mesmo do almoço. Refogadinho de abobrinha e arroz preto. Na sexta-feira, eu fiz um refogadinho de chuchu, arroz preto, refogadinho de abobrinha e peito de frango. Aqui, abóbora refogada e peito de frango. Sexta-feira, né? No sábado, eu vou só jantar. Então, tem arroz preto e aquele frango com cenoura. No domingo, também, eu vou só jantar. Então, tem aquele que foi feito com requeijão e arroz branco. Só três colheres de arroz branco aqui, tá? Aí, na segunda... Isso é pro domingo. Na segunda-feira, eu vou almoçar e jantar em casa. O almoço tem abóbora refogada com aquela misturinha de frango com cenoura. Aqui tem abobrinha, chuchu e abóbora. Porque eu vou fazer... Ou eu vou comer um bife de carne vermelha, que hoje eu não fiz. Ou eu vou comer um ovo cozido. Não sei ainda. Eu vou decidir na hora. Tá bom? Isso, segunda-feira. Terça-feira, como eu só vou jantar, abobrinha, arroz preto e misturadinha de carne de frango com cenoura. E na quarta-feira, aquele com requeijão, frango com requeijão e arroz branco. Essas daqui, eu vou congelar. Os outros, eu vou colocar lá no congelador. E tiro uma... Tipo assim, vou comer amanhã. Tiro a noite do congelador pra descongelar na geladeira. Bem, gente. Então, é isso. Tá bem colorida, né? Tem uma bandeja que eu fiz com... Lavei já umas folhas de alface. Que eu vou fazer uma salada, né? Na hora que eu for comer. E sobrou isso aqui. Deixa eu afastar pra lá. Pra mostrar pra vocês. Aqui é o franguinho que sobrou. Sobrou isso aqui de... Eu misturei aqui abobrinha com chuchu. E na hora que eu fui tirar a carne sobre... A carne não. A abobrinha e o chuchu. Eu tirei o caldinho delas e coloquei aqui. Vou até misturar nessa panela. Que isso aqui eu vou fazer uma outra receitinha. Juntando a sobra desse aqui com esse restinho de frango. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau.